Que notícia é essa, hein, pessoal? Você que é de Santos ou região, mais um grande edital para vocês aí. E dessa vez, para os cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. E olha só, a remuneração chega no valor de R$4.000, contando o salário mais o benefício de auxílio alimentação. Eu vou fazer uma análise do edital aqui para vocês, trazendo as informações mais importantes, mais pertinentes, para que você já vire a chavinha aí, já inicie a sua preparação imediatamente, tá certo? No final, ainda vou trazer para vocês também um plano de estudos, como você pode estudar para esse concurso e fazer parte da elite da aprovação. Um salário desse e com tudo a gente está vivendo, né, com tantas dificuldades aí, eu creio que realmente vale muito a pena, tá? Então vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês então as informações mais pertinentes. Ó, se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreva, é super simples. Abaixo do vídeo vai ter um botão aí, aliás, um botão aí está escrito inscrever-se, né, vermelho, você vai clicar. Em seguida vai aparecer um sininho, você vai clicar também nesse sininho, marcando todas as notificações, para você justamente estar ligado em tudo que acontece aqui no canal Vencendo Concursos, certo? Show de bola? Então vamos para o que interessa, vamos lá. Iniciar aqui essa análise do edital, tá? Então, seguinte gente, olha, são dois cargos, agente de combate a endemias, são 20 vagas imediatas, vale lembrar que no decorrer do prazo de validade, muitas outras pessoas poderão ser chamadas, certo? A priori são 20 vagas, mas é um concurso que normalmente vai chamar mais. E agente comunitário de saúde, nós temos aí 40 vagas disponíveis, lembrando que o cargo de agente comunitário de saúde, você precisa morar no bairro que você deseja, né, na região que você deseja aí concorrer à vaga, tá? Já a gente combate a endemias, não. Você pode morar em Santos ou não, não importa, tranquilo, você pode prestar esse concurso. O que você vai precisar ter? Ensino médio para prestar o concurso público e ter conhecimentos básicos de informática. Veja, cuidado, tem muita gente que acha que, ah, eu não tenho um certificado, um diploma, não tem problema, o concurso exige que você tenha conhecimento básico de informática. Não necessariamente você tem que fazer um curso para ter um conhecimento básico de informática, certo? Beleza? Às vezes o dia a dia, o simples fato de você utilizar bastante aí o Word, Excel e programas, consequentemente você já passa a ter esse conhecimento básico de informática, ok? Beleza? E aqui também fala sobre um curso, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, curso introdutório de formação inicial. Pessoal, eu já vou mostrar daqui a pouquinho no edital, mas veja, quem vai dar esse curso aqui para vocês é justamente o pessoal da Prefeitura de Santos, juntamente, claro, com a organizadora aí do concurso, que é um curso, como o próprio nome diz, introdutório de formação inicial. Então, a partir do momento que você foi bem na prova, vai ter um número de candidatos habilitados que vão para essa fase de formação, entendeu? Então, não é uma coisa que você tem que ter antes, você vai ter, na verdade, no decorrer do concurso, tá certo? Vou mostrar daqui a pouquinho no edital para vocês. E falando agora sobre salário, né? Olha só, de acordo com as informações do edital, certo? O salário é de R$3.121,00, porém, tem mais R$880,00 de auxílio à alimentação, certo? Isso significa dizer aqui que nós vamos ter mais de R$4.000,00 para você, seja num agente de combate à endemia, seja num agente comunitário de saúde. Agora, quer uma notícia melhor ainda? A prova, ela vai acontecer no dia 28 de julho, e nós vamos ter prova no período da manhã e prova no período da tarde, certo? E você poderá fazer as duas provas. Você vai ter essa condição de fazer as duas provas. Só que sempre lembrando, tá? Para fazer a prova de agente comunitário de saúde, você necessariamente precisa morar na região, no bairro lá, determinado que você vai escolher no momento da sua inscrição, tá certo? Você precisa ser morador, porque o agente comunitário de saúde, ele tem que fazer visitas, né? Ele tem que conhecer ali toda aquela região, a região onde ele mora, tá bom? Então, tem essa necessidade. Legal? Já vou mostrar daqui a pouquinho no edital também, porque fica mais fácil para o entendimento. Bom, a banca examinadora é a banca Instituto Mais, beleza? O valor da inscrição é R$57,00. Como eu falei, dá para você fazer duas provas, então seriam duas inscrições, né? Beleza? E as inscrições vão iniciar no dia 20 de maio e vai até o dia 20 de junho. Ou seja, tempo suficiente aí para você fazer a sua inscrição no concurso, certo? Vamos lá. Vamos pegar aqui algumas partes aqui do edital, para você entender melhor cada informação aqui repassada, tá certo? Então, eu estou aqui com o edital aberto. Vamos lá, ó. Aqui é o edital, então, né? Do concurso da Prefeitura de Santos. Então, aqui vai informar, no caso aqui, as vagas para o agente de combate a endemias, tá vendo? São 20 vagas total, sendo dessas 20 vagas totais, duas reservadas para pessoas com deficiência e duas para pessoas negras, né? E aqui, como está dizendo, você precisa de ensino médio, esse curso introdutório de formação inicial de 40 horas, que a própria Prefeitura vai oferecer esse curso, e ter conhecimento básico de informática. Aqui também está falando do valor do salário. Olha só, a remuneração, R$ 4.001,68, tá? Beleza? Legal. Isso aqui é para a gente combate as endemias, né? Então, vagas aí para você, relacionadas a isso, e aqui não menciona nada, assim, onde você tem que morar. Então, obviamente, qualquer pessoa pode prestar esse concurso. Já para o agente aqui, comunitário de saúde, certo? Aqui, ó, residir na área da abrangência circunscrição geográfica da comunidade, tá vendo? Então, tem essa situação aqui para o agente comunitário de saúde, certo? São 40 vagas no total, e aí tem todas as UBSs. Aqui, ó, zona noroeste, né? As UBSs, certo? O bairro de abrangência, beleza? Aí vem a circunscrição geográfica chamada morros, certo? E aí todas as UBSs ligadas a isso, a orla, a área continental, o centro, beleza? É assim que, na verdade, foram distribuídas as vagas. Então, você tem que morar na região para conseguir prestar para o agente comunitário de saúde. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Deu para entender aí, certo? Estou procurando mais coisas aqui, como eu falei. As inscrições começam no dia 20 de maio e vai até o dia 20 de junho. E olha só aqui, outra informação importante para você. No dia, no período da manhã, nós teremos a prova para o agente comunitário de saúde e no período da tarde, teremos a prova para o agente de combate às endemias. Legal? Então, já deu para você ter uma boa noção aí, né? E agora eu quero trazer para vocês informações a respeito do que você vai precisar estudar para o seu concurso. O que vai cair aí na sua prova. Então, vamos dar uma olhada nessa informação, que é o próximo slide aqui. Eu já tenho essa informação para vocês. Na prova objetiva, nós teremos oito questões de português, sete questões de raciocínio lógico e que, olha só, 25 questões de conhecimentos específicos. Olha a importância, a importância da matéria de conhecimentos específicos, tá? Então, qual o conteúdo programático que eu trouxe aqui para vocês? Não que eu vou citar item por item, mas só para a gente ter uma ideia, tá? Então, língua portuguesa vai com a interpretação de textos, significação das palavras, laço de palavras, ortografia, concordância verbal e nominal, regência, crase, colocação pronominal, certo? Aí, a outra matéria que nós temos é raciocínio lógico, que são sete questões. Aqui o conteúdo, ó, estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica sentencial, tabela verdade, probabilidade, raciocínio lógico, entre outros itens, certo? E aí vem a parte de conhecimentos específicos. Agente de combate a endemias. Teremos aí, ó, quem é o agente de combate, certo? As endemias, atribuições do agente de combate às endemias, ações a serem desenvolvidas pelo agente de combate, sistema de informação que o agente de combate às endemias trabalha, finalidade do sistema de informação para o trabalho, certo? E aí conhecimento básico sobre esquistossomose, doença de chagas, dengue, cólera, febre amarela, entre outras, né? Tratamento e cálculo para tratamento, pesquisa. E assim vai. Além disso, aqui também conceitos sobre endemias, epidemias, surto e pandemia, manual de vigilância epidemiológica. E ainda tem também um pouco aqui de noções de informática. Sistema operacional Windows, editor de textos, Word, Excel, Internet e o Microsoft Office, ok? Já para o agente comunitário de saúde, nós teremos as seguintes matérias aí, ó, conhecimentos específicos. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, Lei Orgânica da Saúde, Portaria nº 2.436, que trata a Política Nacional de Atenção Básica, Lei Federal 13.595, certo? Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tem bastante coisa sobre isso, né? Beleza? Cadastramento Familiar, mapeamento, principais problemas de saúde da população, e assim vai. Educação e Saúde, caderneta de saúde da criança, pessoa idosa, ok? E mais aqui, claro, algumas outras legislações também, manuais, que você também vai precisar estudar, além, claro, de um pouquinho de informática. Legal? Show de bola? Então, esse é o conteúdo programático. Não vamos tapar o solcapeneiro, concurso muito bom, tanto para o cargo de agente de combate às endemias, como também para o agente comunitário de saúde. Mas é preciso estudar, é preciso ter foco, saber que vai ter muita concorrência, certo? E aí, entra o ponto-chave do estudo, que é você montar um plano de estudos, que é o que eu quero comentar aqui com vocês agora. Acompanhe comigo. Para você montar o seu plano de estudos, você precisa levar em consideração esses quatro fundamentos. Que fundamentos são esses? Bom, em primeiro lugar, olha só, você precisa de uma base forte. O que é que é a base forte? É você ter aulas. E aí, eu recomendo, né, aulas online, certo? Por quê? Porque aí você estuda no momento que quiser, puder, manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada. Mais material em PDF. Por quê? Porque um complementa o outro, certo? Então, é uma base forte. É preciso também fazer leitura de legislações. Então, você percebeu aí que existem algumas legislações necessárias. Então, você vai precisar fazer leitura disso. E aí, eu recomendo você baixar essas legislações, transformar em PDF, preferencialmente, e fazer leitura. Quando você fizer a leitura, faça marcações, porque essas marcações te ajudam a você memorizar, a você guardar aquilo que é mais importante. Outro ponto crucial é você resolver questões de provas anteriores, por assuntos e temas. Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. E fazer resumos. Fazer revisões, perdão. Que podem ser resumos, podem ser mapas mentais, pode ser uma leitura. Se você não tiver tempo de fazer resumo, mapa mental, faça uma leitura, pelo menos. Por exemplo, eu parto aqui do princípio, que você está aqui na base forte. E na base forte é você assistir as aulas, não é isso? Você vai ter que anotar todas as informações das aulas num cadernão ou no fichário. Aí você tem lá o nome da matéria, a aula. Então, aula 1, matéria X. Aí você tem aqui as suas anotações. Você vai pegar seu caderno aqui e vai fazer uma leitura. Uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Eu chamo de técnica da rapidinha. Beleza? É justamente você fazer uma leitura bem rápida mesmo, dinâmica, para que você tenha condições aí de conseguir reter, memorizar melhor ainda as informações. Certo? E aí depois você vai criar um cronograma de estudos. E esse seu cronograma de estudos, eu já criei aqui, gente. Você pode printar a tela aí. É o meu plano de estudos para esse concurso. É um cronograma semanal. Beleza? Você pode passar isso aqui para o seu computador, a sua planilha, Excel, e aí você vai fazendo anotações mais detalhadas. Porque a priori é essa a ideia, mas aí é óbvio que você tem que fazer um plano de estudos da primeira semana, da segunda semana, da terceira semana e assim por diante. E aí a cada dia que você for estudando e as matérias que você for estudando, você vai anotando, marcando o que você já estudou. Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Então você vai ter o seguinte. Na segunda-feira você vai estudar português. Lembrando que o plano de estudos é de três horas por dia, sendo uma hora para cada matéria, mais trinta minutos de revisão e mais trinta minutos de questões. Se você tiver mais tempo, melhor ainda. Certo? Aqui eu estou colocando aqui uma base, pensando que as pessoas têm que sair, têm que trabalhar, estudar, ficar fora e vão ter aí nessa disponibilidade três horas por dia. Tá certo? Na segunda-feira você vai estudar português uma hora, conhecimentos específicos uma hora, vai fazer uma revisão de trinta minutos, quinze minutos para cada matéria e trinta minutos de revisão para questões e quinze minutos para cada matéria. Na terça você vai estudar raci... Opa, tá errada aqui a palavra, mas é raciocínio lógico. Fui errado aqui, mas tudo bem, né? Uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão de questões. Na quarta, português, conhecimentos específicos, revisão de questões. Na quinta, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, revisão de questões. Na sexta, português, conhecimentos específicos, revisão de questões. No sábado, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, revisão de questões. E o domingo você vai deixar separadinho ali, só para fazer revisão de questões. Então, tudo o que você estudou durante a semana, você vai rever também no domingo, fazer revisão e questões. Deu para entender como funciona aqui o nosso cronograma? Maravilha. Você viu que é bastante coisa, né? Português, raciocínio lógico, vários conteúdos. Além disso, também, a parte de conhecimentos específicos. Dificilmente você vai ficar tendo que gastar tempo aí para você ficar procurando aulas, materiais que tenham a ver com cada item ali, solicitado no edital. É muito difícil isso. E aí eu te recomendo o quê? Te recomendo você adquirir um curso online preparatório. Nós montamos o curso online preparatório aqui para vocês. É um curso completo e serve para os dois cargos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Nosso curso online preparatório, tá? É o gabaritando, Secretaria Municipal de Santos, Prefeitura, né? Agente Comunitário de Saúde e agente de Combate às Endemias, certo? O que você vai ter, então, nesse curso online preparatório? Olha só. Vantagens do curso. Primeiro, acesso imediato. Você adquiriu o curso, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? E aí é o seguinte, o acesso é ilimitado. Você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e você vai ter acesso ao curso durante um ano. Vamos supor que, ah, abriu concurso na Praia Grande para gente de combate a endemias. Você pode utilizar como base esse nosso curso preparatório aqui, entendeu? Por isso que a gente deixa você acessar durante um ano o curso preparatório. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, certo? Então, centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. E você vai ter material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você ter ali o material como complemento, como apoio, tá bom? Quais cursos? Agente Comunitário de Saúde vai aparecer na plataforma para você e o agente de combate às endemias. Além disso, estamos preparando um super bônus. Que bônus é esse? Caderno de Questões, gente. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição. Olha que maravilha, tá? Separadas por matéria, que você vai poder baixar, fazer o download desses cadernos de questões. Isso aqui para dar um up ainda maior e para você ter esse banco de dados que eu comentei, que é importante, né? Resolver questões. Certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Olha só. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65. Agora me diz uma coisa. O que você paga com R$ 24,65? Dá para comprar nada, não é verdade? Mas aqui você tem condições de adquirir o curso online preparatório. Em 12 vezes de R$ 24,65. Se quiser parcelar em menos, sem problema. Se quiser pagar à vista, fica a seu critério. Beleza? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá, você vai encontrar todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá de comprar no meio. Você vai clicar nesse botão. Vai preencher seus dados. Escolher a forma de pagamento. E pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar lá, mandar para a galera. O pessoal vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas que você tiver. Tá? Ou você também pode chamar na Central de Atendimento WhatsApp. Tá aí o número. 11-974-65-6052. Beleza? Galera, vem estudar com a gente. Olha, só hoje, 17 de maio, que eu estou gravando esse vídeo aqui, jogando para vocês aí no YouTube, eu recebi três depoimentos de alunos que foram aprovados e tomaram posse no cargo. Inclusive um deles aí de Santos, da Prefeitura de Santos, concurso que teve há pouco tempo. Tá? Então, assim, você quer fazer parte disso? Vem estudar aqui com a gente porque nós somos especialistas em concursos municipais. Deixa eu me apresentar e apresentar o Vencendo Concursos para vocês. Eu dou aula para concurso público. Meu nome é Cristiano Silva. Desde 2005. Eu já ajudei milhares de alunos a serem aprovados em concursos. Inclusive fui aprovado também em seis concursos públicos. E aí eu criei o canal Vencendo Concursos no YouTube e tal. Começou a fazer muito sucesso. A partir de 2020 eu criei a instituição vencendo concursos. E de lá para cá, pessoal, olha esses números. Dá uma olhada aqui comigo. De lá para cá, nós já aprovamos milhares de alunos. Já temos mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. E mais de 3 mil alunos ativos na nossa plataforma. A todo momento, a todo instante, a gente recebe depoimentos de alunos que foram aprovados. É o caso do Idel Vagno Caetano e foi aprovado no concurso de Bragança Paulista. Olha que maravilha. Ou a Lara Porteiro que acertou 96% da prova, gente. Tá? Câmara Municipal de Bragança Paulista e também foi aprovada no concurso Tribunal de Justiça de São Paulo para escrevente técnico. Temos o caso do Heitor Gregório. Tem uma entrevista dele aqui no canal. Ele foi aprovado no concurso da Prefeitura de João Pessoa. A Fabiola Ruiz que foi nossa aluna aprovada no concurso do Banco do Brasil. O Itamar Esperanto que foi nosso aluno aprovado no concurso Tribunal de Justiça e também na Câmara Municipal da Praia Grande. Olha só. É muito depoimento. O Fabiano que foi aprovado no concurso São José dos Campos. O Edson aprovado também. A Fernanda aprovada em dois concursos municipais. Certo? A Fátima a Nayara que foi aprovada no concurso e acertou 39 questões de 40. Inclusive vai ter um depoimento dela aqui. Uma entrevista. Vou entrevistar ela e vou jogar o vídeo aqui no canal em breve. Ah, e também o Eric. A mesma situação. Os dois passaram no mesmo concurso. Foi na Câmara Municipal de São José dos Campos. Temos o Wagner que foi aprovado no concurso da Prefeitura de Santos para a Oficial de Administração. Gente, então é sucesso absoluto. A Dila Flores também foi aprovada no concurso e acertou 40 questões das 40. Olha que maravilha. Nós fizemos uma revisão de véspera do concurso da Prefeitura de Santos e tivemos mais de 8 mil visualizações, mais de 20 comentários, tá? E muitos deles de alunos que foram aprovados. É o caso aqui da Marcela que foi aprovada em oitavo lugar no concurso oficial de administração. E assim vai. Ó, fizemos um aulão para o concurso de uma pessoa e eu tive mais de 365 mil visualizações. Mais de 630 comentários. Boa parte, né? Uma grande maioria esmagadora desses comentários são pessoas que foram aprovadas estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos. Então, você quer fazer parte disso? Então, venha a fazer parte aqui do curso preparatório da Prefeitura de Santos para o cargo de agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Além de tudo, essa promoção, esse valor de lançamento super especial. Porém, eu não sei, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Você que está aí me assistindo, deseja iniciar a sua preparação para esses concursos, para esses cargos, clica no link abaixo e faça a sua matrícula, tá bom? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Clica aí no link, já faz a sua matrícula no curso preparatório. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.